Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre meios de locomoção no Black Desert e nele eu falei que no jogo não tinha teleporte. Então, agora tem. No capítulo de hoje eu quero falar sobre essa mecânica introduzida no fim do ano passado, tendo como objetivo ajudar aqueles que podem não conhecer essa possibilidade. Ah, e claro, com esse vídeo eu quero complementar o vídeo dos meios de locomoção, que ainda tá super útil, mas não conta com essa informação dos teleports. Aliás, se você tá aqui nesse vídeo querendo o passo a passo das missões do Magnus, o foco não vai ser bem esse. Eu já vou deixar avisado pra você não perder tempo. Mas se a ideia é só entender mesmo o que é esse sistema, fica que vai ter bolo. O mapa, que no início só contava com a região de Balenos, desceu absurdamente. Ganhou deserto, florestas, montanhas nevadas e mares. E pra além desses mares, o mapa ganhou também um novo continente. Com tantas distâncias, só os meios tradicionais de locomoção se tornaram insuficientes. Por isso, os desenvolvedores implantaram o sistema de teleportes. Foi criada uma dimensão paralela ao mundo do Black Desert chamada Magnus. E por meio dela, diversos pontos do mapa foram conectados. Pra acessar o Magnus, você precisa estar em um desses pontos onde o tecido de ambas as realidades se encontram. E isso sempre acontece em um poço de uma fazenda localizada próxima a uma das grandes cidades do jogo. Ao entrar nesse poço, você chegará ao Magnus. E a partir dele, poderá escolher viajar pra qualquer outra região. Pagando, claro, uma taxa por essa comodidade. As plataformas de teleportes estão organizadas de acordo com o lançamento de cada região. Começando por Balenos, Serendia, Calphium, Midiá, Valência, Camassilvia, Trigan, Odilita, Montanha do Inverno Sem Fim e o Continente Novo. Escolhida a plataforma, basta pagar a taxa e esperar o carregamento do jogo pra você sair voando de um outro poço também próximo a uma das grandes cidades. Pra cada região, os poços de entrada e saída são diferentes. Por exemplo, aqui em Balenos, a entrada fica na Fazenda Bartalho e a saída perto da Fazenda Lógia. Enquanto as entradas estão sempre em zonas seguras, as saídas não estão. Ter tudo isso em mente é bom pra se considerar certinho a distância a ser percorrida até o ponto de entrada e a distância a ser percorrida pós ponto de saída. Às vezes, pode compensar mais ir a pé do que todo esse deslocamento pré e pós TP. Enfim, pra chegar nas entradas pro Magnus, você pode clicar nessa lupa, escolher a opção Poço do Abismo e então uma rota automática será marcada pra você. É possível também saber onde estão as entradas por meio do mapa mundial, pois todas estarão marcadas com esse ícone aqui. Deixe que você esteja nesse primeiro modo de visualização e com a opção Informação Local marcada. Falando um pouco da taxa que eu comentei, ela é variável pois vai depender da distância do trajeto. De Serendia a Balenos, por exemplo, o valor é de 1kk. Já de Serendia pra Montanha do Inverno Sem Fim, o valor fica em 4kk e pra Udilita fica em 5kk. De Cama Silvia pra Valência, o valor fica em quase 15kk. Esses valores não são troco de bala, mas também não são um absurdo dada a utilidade do teleporte. Tipo, não dá pra ficar brincando de dar TP por aí, mas dá pra usar tranquilo pra atender as necessidades comuns de deslocamentos longos. Caso você entre no Magnus e decida não usar o teleporte porque achou a viagem cara, ou sei lá, por qualquer outro motivo, basta clicar no Ask e escolher a opção Sair do Abyss One. As entradas pro Magnus não são naturalmente desbloqueadas no jogo. É preciso cumprir uma sequência de missões especiais que conta a história desse mecanismo de conexão entre mundos, o Abyss One, e que também conta histórias em mundos paralelos que se conectam à história principal do jogo. Pra realizar as missões especiais do Magnus e desbloquear as entradas pro abismo, o personagem precisa estar no mínimo no nível 15 e você precisa ter feito na sua conta com qualquer personagem até a missão principal de Calfion. Caso você tenha optado por começar pela montanha, basta ter terminado a sequência toda dela. Cumpridos os pré-requisitos citados, basta invocar o Espírito Negro com ponto e vírgula e escolher entre as missões principais a quest Magnus, Saudades de Velha. A cada grupo de missões feitas, o teleporte pra uma região é liberado e o armazém daquela região fica livre pra você de qualquer lugar que você acessar. Sim, é isso mesmo. Não é só o TP que o Magnus dá. Ele conecta o acesso a todos os armazéns do jogo. Isso facilita demais a vida em diversos aspectos. Mas eu não vou ficar aqui falando de armazém porque eu já falei bastante sobre isso no vídeo sobre empregadas e mordomos. Então, confere lá. Além dos benefícios já citados, ao finalizar as missões do Magnus, você ganha um item Pen e ainda desbloqueia uma habilidade especial pro seu personagem. Aliás, basta realizar o Magnus uma vez pra que todos esses benefícios sejam desbloqueados pra todos os seus personagens. Tanto o teleporte, quanto os armazéns conectados e a habilidade especial. Item Pen é só um por conta mesmo, então mesmo que você faça a quest do Magnus com todos os seus bonecos, só vai ganhar da primeira vez. Ao final das quests do Magnus, você encontrará no Espírito Negro a missão Magnus, Baú do Abismo, que te fornece como recompensa um baú com um nome, um presente de Yu 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 pro Viajante do Abismo. Abrindo essa caixa, você poderá escolher um desses equipamentos aí já aprimorados no nível máximo, ou seja, o nível Pen. Com a habilidade vai ser o mesmo raciocínio. Você vai precisar pegar com o Espírito Negro a missão Magnus, Esclarecimento, e com ela vai conseguir o livro secreto, Herança do Abismo. Abrindo o livro, você vai desbloquear a habilidade, que é exclusiva pra cada classe. No caso dos seus outros bonecos que não fizeram Magnus, basta que você chegue a nível 60 com cada um, pra que essa missão seja liberada, e aí você consiga, então, a habilidade pra todos eles. Além de não ter os poços se não fizer as missões, você também não vai conseguir viajar caso não atenda a um desses três requisitos. Primeiro, boneco com nível inferior ao 5 não pode usar as fendas pro abismo. Segundo, você não pode estar em grupo, se não vai ser cuspido do poço antes mesmo de chegar no Magnus. E terceiro, você não pode ter item de comércio no inventário, senão ia ser fácil, né? Fazer comércio sem ter que percorrer longas distâncias pra vender as suas coisas. Quando o Magnus foi lançado, uma das preocupações era que ele quebrasse a profissão de treinamento, já que ele poderia substituir o transporte por meio dos cavalos. Assim, eu não faço treinamento, então eu não sei dizer o quanto afetou, mas como jogadora eu ainda vejo muitas possibilidades pros cavalos, principalmente porque nós ainda temos distâncias consideráveis a serem percorridas dos poços até diversos lugares importantes. Então combar poço mais cavalo é algo super efetivo, ainda mais porque os cavalos podem viajar com a gente pelo Magnus. Tipo, não dá pra pular com o cavalo no poço, mas se você deixar ele bem pertinho da fenda e entrar no Magnus, quando você sair, vai encontrar o seu cavalinho lá do outro lado. Bom, depois desses 6 meses de Magnus, eu considero que todo esse sistema adicionado acrescentou muito pra mecânica do jogo, reduziu vários desconfortos e nos deu novas possibilidades, sem no entanto tirar os desafios. Pelo menos, é o que eu acho. As missões de desbloqueio são puzzles, e eu adoro puzzle, então eu gostei muito delas. O Yuju é um NPC muito interessante, aliás, toda a história em torno do Abyssão é muito interessante. As habilidades do abismo, pelo menos as que eu testei, são super legais, sem contar a conexão dos armazéns. Na real, essa conexão era uma coisa que eu achava impossível de acontecer, e hoje em dia eu não consigo imaginar minha vida no jogo sem ela. Pro meu estilo de jogo, a conexão dos armazéns foi a parte mais incrível com toda certeza. Ah sim, se você é novato, eu sugiro fazer esse conteúdo logo de início, porque além de muito divertido, ele é bem útil. Caso você tenha alguma coisa a acrescentar a esse vídeo, o seu comentário será muito bem-vindo, e se alguma correção for necessária, eu vou deixar um comentário fixado com explicações adicionais. Pra mais informações e resoluções de dúvidas, você pode dar uma olhada na descrição, e também seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Muito obrigada por me acompanhar nessa história, e até o próximo capítulo.